E aí, curiosas e curiosas? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a como fazer estas unhas lindas e perfeitas. Vocês vão aprender no vídeo de hoje. É muito fácil, olha aqui, ó. Nem parece que fui eu que fiz, né, gente? Fala sério, né? Olha essas unhas. Só aprender comigo como você vai fazer em casa. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Tá muito legal. Acompanha aí. Eu tô adorando as minhas. E bora lá pro vídeo pra vocês aprenderem rapidinho como faz essa unha. Mas antes, não esquece... Não esquece... Escrece, não. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like aí pra mim, beleza? E também não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Bom, gente. Então vamos começar aí, ó. Minhas unhas já estavam praticamente prontas, tá? Aí essas são as tips que eu vou utilizar. E essas tips, elas são da marca Kiss New York. Elas são muito boas, tá? Gosto muito dessa marca. É... De uma qualidade muito boa. Essa parte que eu tô mostrando pra vocês da tips, que é uma parte mais transparente, é a parte onde a gente vai... Onde vai ser colado na unha. Onde a gente vai passar a cola e a gente vai colar na unha. O resto não vai na unha, tá? Aí a gente tem que medir as unhas direitinho, unha por unha, pra gente... Porque não pode sobrar nada dos lados e nem faltar. Aí eu vou utilizar essa cola também da Kiss New York, que ela também é uma cola muito boa. Essas colas, normalmente, gente, elas parecem uma cola Super Bonder. Então eu acredito que se você utilizar uma cola Super Bonder, vai dar no mesmo, tá? Acredito eu que dá no mesmo. Eu não sei qual que é a diferença. Mas eu já colei com Super Bonder também. Aí eu vou... Passei a cola e vou pressionar na unha. Ó, já colou, tá? Eu não posso colocar nem pouca cola, nem muita, tá? Se eu colocar pouca cola, vai fazer bolha, tá? Então eu não posso pôr pouca cola. E aí eu vou agora... Eu vou passar a Super Bonder entre a minha unha e a... E a... A Tips. Pra que isso? Gente, pra nivelar entre a minha unha e a Tips. E também pra ficar muito mais... Pra durar muito mais essa unha, tá bom? Aí agora a gente olha a unha assim, parece que vai ficar horrível e parece que não vai dar certo, né? Então eu colei algumas pra vocês verem aí. E esqueci de falar que a nossa unha mesmo, a gente tem que lixar bem redondinha. Porque a marca da Tips ali onde a gente vai colar, ela é redondinha, tá bom? Então a gente lixa a unha bem redondinha. E depois a gente vem com a lixa de polir, assim, de... A lixinha por cima, pra deixar a nossa unha um pouquinho áspera. Porque quando a gente colar a... Passar a cola e colar a unha, vai durar mais se a unha tiver mais áspera. Agora eu vou lixar a unha postiça, até eu moldar ela dar pra ficar do jeito que a gente quer. Eu vou tentar deixar, é... Menos que ela não fique muito larga nas pontas pra ficar mais natural. E aí você também vai lixar em cima, entre a sua unha e a Tips, até ela ficar bem lisinha, como se você não tivesse colocado nada. Só que evita de ficar lixando a sua unha. Tenta lixar mais a Tips, que é pra sua unha não afinar. Aí agora eu já lixei bem em cima, ela ficou até que bem lisinha. Depois eu vou dar mais uma polida pra ela ficar melhor, tá? Aí agora eu vou cortar as minhas outras unhas, que estão horríveis e gigantes, né? Eu não tenho o cortador de Tips, né? Que seria o melhor. Mas eu uso esse cortador de unha mesmo. Só tem que tomar cuidado que é pra Tips não rachar. Essa Tips que eu utilizo, que é da Kills New York, ela é uma Tips muito boa. Então normalmente ela não racha, ela nunca rachou comigo. Bom, aí a gente já tá quase finalizou, né? Tá vendo? Já poli, já lixei, já poli, tá bem lisinha a unha. Agora eu vou passar uma base. No caso aí eu passei essa base, eu comprei a base errada. Ela é uma base, só que de passar por baixo mesmo, mas ela é fosca, tá? Mas tudo bem. Eu acabei utilizando essa daí mesmo. Mas se fosse uma base brilhosa, ela ia ficar mais bonita na Tips, tá? Mas eu acabei utilizando essa mesmo, que ela também ficou bonita. Vocês vão ver aí no final. Agora sim, finalizei aí com a base. E aí utilizei esse esmalte da Risky aí, o Vidrilhos. Que parece muito com aquele Renda, só que ele tem alguns brilhinhos. E ficou assim as minhas unhas. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E se vocês tiverem gostado, já deixa um like aí pra me ajudar, tá? Se inscreve no meu canal, compartilha, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!